O que passa? A gente é uma maneira. Manda que nem essa. Todos nós do... Porque eu não ia ser só. É mesmo nem no futebol. É noite e bruxa. É sim, é noite e bruxa. Eu fui botar aqui. Fala, fala. Eu vou me pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Eu vou comprar o negócio. Na finalidade, essa é a minha mata para sair no extra comigo. Merece. Fala, filha. Também a mata para ir no mercado comigo. Você vem somente a mata. Ag Agingliará do Estado da Hid south and River. Facebook lá na Fiat Torres fault, Instagram. De nada. Escorro-te. Tá vendo? É. Ai, hoo, pisou. Não te anvigou. É. Tá vendo? A gente vai falar, é o dia da prensa, eu vou comprar um night blue, a minha filha, chegou lá, a nossa ficou e essa sua metida ficou lá vendo a vitrine, aí o homem falou assim, meu, que é night blue? Eu falei, você é isso aqui, aí o homem falou assim, você tá tirando a bola da minha cara, eu falei, chama o gerente, eu tô fazendo, eu quero comprar um night blue, aí a filha falou assim, aí lá, você é, mas o tipo de essa mulher é maravilhosa, eu falei, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô com a voz dela, pode, eu tô com a voz dela, pode. Eu tô aqui, eu tô aqui, mas ela precisa mudar, ela não precisa mudar, ela precisa mudar, peraí, precisa mudar. Comprou o negócio? Obrigado.